Fala pessoal, tudo bem com vocês? E bom, pessoal, hoje o que eu quero fazer aqui? É uma coisa bem simplesinha que vai ser limpar esse mousepad aqui Que, cara, não sei se tá bom pra perceber tanto aí pelo vídeo, mas... E tá um pouquinho encarregido assim de sujeira, eu diria E, nossa, principalmente nessa parte aqui Caramba, cara, como que eu sujei aqui? Eu nem sei Tem hora que eu não... Cara, sei lá, velho Esse mousepad aqui eu uso ele bastante, aquele genérico do Alex Fresno Que eu peguei já tem um belo de um tempinho Ele sempre tá aqui em cima da minha mesa Eu acho ele muito bonito Eu gosto bastante dessa arte dele Que é esse... Poxa, esses dois dragões aqui Tem essa escrita em japonês também Em vermelho Pra quem tá se perguntando o que significa isso Significa mousepad, pois é E, cara, eu me amarro demais nessas artes orientais E, poxa, bem legal, né? A parte que mais sujou nele foi a parte branca, né? Pelo menos a que dá mais pra ver, né? Que seria aqui Aqui também, né? Onde fica a cauda do dragão, né? E, assim, atualmente a situação de deslizar o mouse em cima desse mousepad Tá... Olha, em comparação com ele novo Pelo que eu me lembro Tá bem mais lento, tá? Eu tô achando que é por causa da sujeira Sujeira que tá na superfície ali, não sei Mas ele deu uma certa diminuída na velocidade Em deslizar aqui os mouses E depende também muito do fit do mouse que você usar aqui, né? E o pior de tudo Que dá pra jogar ainda, tá? Eu uso bastante ele aqui, como eu falei, né? Mas, enfim Como que eu vou fazer pra limpar esse mousepad? Bom, existem, assim, várias, várias e várias formas Que você pode limpar o seu mousepad Na internet mesmo tem vários tutoriais E eu tenho certeza do que... Do jeito que eu vou fazer daqui Eu acho que não é a melhor forma, tá? Mas é a forma que eu, né? Que eu faço, tá? Esse mousepad, ele é um mousepad de tecido Existem várias variações de mousepads O recomendável mesmo é você evitar de sujar o máximo A melhor forma que eu conheço E eu, pelo menos assim, já testei Para evitar de sujar o máximo o mousepad Seria usando um manguito, né? Porque o manguito, ele praticamente cobra Essa parte aqui do seu braço E essa parte aqui não vai ficar em contato ali com o mousepad Só vai ficar em contato mesmo com o tecido do manguito Então, é... Dessa forma, ajuda muito em não sujar, né? Basicamente, o que eu vou precisar Vai ser daqui o famoso detergente IP É... Pode pegar outro também Mas eu gosto de usar mais aqui o neutro, tá? Cara, eu comprei isso aqui novo lá no mercado, velho A famosa buchinha de lavar louça Eu peguei essa daqui Que é tipo de dois andares Eu não sei por que eu fiz isso, mas enfim E também, claramente, a minha água Quer dizer, água É basicamente água Essa água está aqui só para ilustrar, né? É só isso que eu faço Eu jogo detergente ali Usa a buchinha Claro que você não vai esfregar com essa parte terrível aqui da bucha, né? Que, poxa, imagina só esfregar isso aqui no mousepad Você vai destruir o mousepad, né? Então tem que ser com a parte amarelinha E esfregando sempre de uma forma bem gentilmente Para evitar o máximo de você danificar o seu mousepad, né? E bem, vamos então aí limpar esse mousepad Porque, bom, eu acho que vai dar uma melhorada assim Que no deslize dele vai ficar uma coisa melhorzinho E mais legal de se usar, né? Vamos lá 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 Vamos lá